Muito bom dia pra você que tá na tela da Band, domingo é dia de quê? Já sabe né? Lucas na Band. Aí você me pergunta, Lucas, o programa hoje vai falar de quê? O programa hoje tem uma mistura massa de ritmos, sons, percussão, tudo isso ligado no sistema. Roda a vinheta aí que eu vou te contar tudinho. Bom dia, meu povo, muito bom dia pra você que tá aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito massa, uma mistura de som, de ritmo, de beat, de percussão gostosa. Sabe que mistura é essa? Pagotrap. Esse gênero, esse ritmo novo aí que, novo né? Que vem despontando na Bahia, no Nordeste, no Brasil. E hoje eu trouxe uma galera de responsa pra falar sobre isso aqui. Gibi e sistema pagotrap. Eu tenho aqui Gibi, Freelion, Salamanca e Tainan. Galera massa aqui pra gente poder botar esse assunto em dia. E vamos nessa. Eu queria saber, né? Vocês repararam que eu falei que era um vítimo novo, em aspas. E eu falo que é novo porque, apesar de muita gente começar a conhecer o Pagotrap agora, começar a curtir o Pagotrap agora, já se fala, né? Que o Pagode, né? De 2008, Fantasmão, Ed City, já traziam referências do Pagotrap. Eu queria saber, Freelion, o que você acha disso? O Pagotrap é uma coisa que vem de agora, é uma coisa que já vem de lá de trás. Como é que você enxerga isso? Então, bom dia, bom domingo a todos e a todas que estão aí assistindo a gente. Muito obrigado pelo convite. A todes também, a todes também. Daquele jeito. Então, é como se falou, né? Desde lá de trás, o Pagotrap, ele vem aí insinuando um movimento, ele vem insinuando comportamentos e estilo de vida e tal. E o Fantasmão é um exemplo disso. Talvez não se auto-identificaram, né? Por conta da época e por conta da evolução mesmo de tudo. Natural, o processo natural das coisas, né? Ali já tinha a percussão baiana, já tinha elementos eletrônicos, já tinha um flow do hip hop, já tinha a narrativa da periferia, da história da coisa. Interessante isso. Hoje, o Pagotrap se encontra em um momento que está mais em evidência e tal, mas existe uma série de percussores aí, inclusive, que eu particularmente não conheço, mas talvez seja um momento até de... Sim, ainda a gente abrir para isso também, né? De abrir para isso, de decalibre, máximo respeito. A gente sabe que você foi muito importante aí para o movimento. Outros com o RDD, outros do Atocha também, uma galera massa que hoje vem fazendo o Pagotrap. Mas existe, né? Sempre respeitando quem veio antes. Porque eu duvido que você vá no show de Pagotrap, de qualquer referência dessas, ou que começaram, ou que estão chegando hoje, e que você minimamente não se balança. Você pode nem conhecer a música, mas se não se balançar é impossível, né? Eu diria que é impossível. E assim, Salamanca, eu queria... Salamanca é DJ, né? Produtor musical. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essas batidas do Pagotrap, essas mixagens ao vivo ali no show. Como é que isso rola? Vai do feeling do que você está sentindo na hora? Ou é uma coisa pré-programada? Como é que vocês fazem isso? Então, eu acho que essa parte das colagens, né? Da mixagem das músicas. Eu acho que vai muito do feeling, assim. Sentir como é que a pista está. Você vai soltando uma, vai soltando outra, aí você vê o que a galera está gostando mais de ouvir. E aí, conhecendo o seu repertório, você vai jogando. E vai vendo o que você vai sentindo aí também. A sua onda com a música, a sua vibe com a própria música. Isso é massa, porque isso gera uma originalidade muito grande, né? Basicamente, é o lance de você discotecar, né? Tipo assim. E a gente, como um grupo, a gente traz essa mistura, que é a parte da discotecagem, as colagens ali da minha parte, que sou o DJ. Aí tem Freelike, que toca os sintetizadores, tem Kainan, que toca a percussão, tem Jibi, que vem com a voz. Então, é todo esse conceito. Muito massa. Porque, gente, eu digo sempre, assim, eu posso chegar, posso fazer três shows no mesmo dia. Nenhum show vai ser igual ao outro, porque a energia de cada show é diferente, né? O público determina muito essa troca do que vai rolando e do que a gente vai sentindo e colocando ali em cada momento do show para que isso cresça. Jibi, me conte uma coisa. Para quem está conhecendo vocês agora, ou até para quem já conhece vocês, mas nunca se aprofundou, assim, nesse tanto, como você define, como você explica Jibi e Sistema Pagotrap? Salve, salve, rapaziada, Jibi, aqui na casa. A Jibi é o que surgiu de projetos e ideias voltadas à arte e música, né? Eu conheci Sandrinho, Freelion, né? Gente, Sandrinho, Sandrinho... É o carinhoso que a gente fala. Porque a gente já se conheceu, mesmo assim, a gente já se conheceu no mesmo dia que a gente se conheceu... Sandrinho é uma pessoa física. A jurídica é Freelion. Mas estamos entre o família. Logo a gente se conheceu, a gente já ficou um período, tipo, já fiquei uns quatro dias na casa dele, produzindo algumas músicas. Imersivozão, né? E foi uma imersão muito... natural, entre aspas, né? Porque eu fui pagar dele, fiquei lá vários dias, a gente fez algumas músicas. E pandemia ao mesmo tempo. Pagou a conta de luz, comprou três pães com o papelete. Logo a gente da pandemia, pá. Aí a gente se conheceu, fez o trampo, aí já tinha... Nesse trampo que a gente fez, eu não sou alguns projetos. E... E... E nesses projetos, os meninos faziam parte, no caso do Salamanca e Itainá, faziam parte do projeto. E quando foi surgindo, assim, o projeto Jibi se estampou... Isso eu tinha o meu trampo solo, né? Jibi, ele tinha o trampo dele, Freelire. Aí a gente unificou as ideias, as canções, e... Acho que quem fala canções, eu acho que eu consigo. É, é bem coisa de igreja, né? Canções, as canções. Ah, e... É... Surgiu o projeto Sem Apagotrap, que eram eles três fazendo músicas de discotecagens, fazendo trampos com outros artistas, e surgiu ele fazendo o meu, a front line da parada, sacou? Que foi a junção de Jibi Sem Apagotrap. E deu certo pra caramba, né? Tá dando certo pra caralho, mano. Muito massa, porque, por exemplo, eu não vou mentir pra vocês, eu não sou o consumidor natural do Pagotrap, mas assim, independente de conhecer pessoalmente aqui cada um e tal, independente disso, chegou até mim, chega até mim, não só vocês, como outros artistas também do Pagotrap. E isso é muito legal, porque você vê um gênero novo avançando cada vez mais, né? Então, quando surgem projetos como esse aqui, que tem uma grande qualidade musical, uma grande qualidade vocal, como a que você tem, bicho, isso só faz, assim, as coisas crescerem, né? Daria um boom, um boomzão. E eu acho massa. Tainan, me conte uma coisa, você que é um cara que veio de entidades, assim, sensacionais, da nossa percussão, Tibalada, Olodum, Neljibar, você foi do Humplezinho também, né? Isso. Humplezinho de... Leitieres. De Leitieres, mais Leitieres Leite, que é uma figura... É muito importante, né? Pra nossa música. É... Gênio, Leitieres. Como é que você traz, assim, como é que você vê a percussão em relação ao Pagotrap? Você vê... Você traz novas batidas, novos timbres ali, ou você utiliza do que já existe pra agregar nisso? Como é que funciona essa onda? É... Salve, família, Tainan. É... O Pagotrap, ele é um... Um ritmo, um gênero, oriundo das periferias, né? E a gente consegue, através até de um estudo do próprio Leitieres, fazer essa conexão entre as rítmicas americanas, como elas conversam com as rítmicas da gente, sacou? Tipo assim... Surreal, né? Tá tudo conectado, sacou? Vem tudo de África, vem tudo... Sacou? Desse movimento, e aí a gente traz isso, eu não trago novas batidas, mas a gente talvez traga um novo conceito de... executar essas batidas de uma nova, com um novo olhar e tal. Muito massa isso, gente. Muito massa também, porque você renova. A gente já falou sobre renovação aqui algumas vezes no programa, e a renovação é sempre importante, né? Você trazer esse mix. Você pega o Leitieres Leite, que é um maestro, né? Que vem de muito tempo e sempre atualíssimo, pensando nisso. Isso é muito massa. E, gente, eu tô na mesa aqui com quatro marmanjos, né? Com quatro caras, assim, sensacionais. Mas eu queria saber uma coisa. Filiam, como é que é a presença feminina no Pagotrap? Então, o Pagotrap, ele é pra todos. Sim. Todes. Todes. A gente faz música, a gente aborda situações diárias, né? Situações que tanto o Gibi como o compositor às vezes expressam ali, quanto o nosso trabalho também, como a discotecagem que eu falava aqui, que são remixes, feitos de grandes hits, de grandes músicas e grandes artistas que já acontecem que a gente acredita. Então, a gente tem a presença hoje do nosso balé, queria mandar até um salve pra Slick Anderson, a nossa parceira Carol Senna, nossa parceira Agatha, nossa parceira Luna Costa. É um bonde muito grande. É uma galera que, tipo, soma com a gente e faz a gente entender a importância da dança, a importância do movimento, a importância da inclusão, do respeito e do mesmo espaço dividido por todos ali, né? É, porque eu acho que isso só faz a música crescer no geral, né? Com certeza. É, tipo assim, é isso. Música, arte. E a gente tem também no cenário do Pagotrap hoje, artistas, mulheres que vêm mostrando um trabalho, um trabalho incrível também, Nessa, Maia, Atravestis. É difícil, Dai, é difícil ficar falando o nome porque às vezes a gente esquece alguém, mas... É. Se os meninos não falam o seu nome aqui, não é porque eles não gostam do seu trabalho, é porque não lembraram, gente. A gente tem que lembrar de tudo também, estamos no domingo de manhã, né? Pelo amor de Deus. É, entendeu? Agora, Dai, eu conheço, assim, não só ela, mas como o show dela e é um show que pra mim é surreal. Beijo, Dai. Inclusive, amanhã tamo junto, daqui a pouco a gente falar. É, rapaz. Amanhã o bicho vai pegar, gente. Amanhã o bicho vai pegar no bom sentido, né? Mas, assim, eu acho que, voltando que a gente está falando sobre ritmo, no geral, a Bahia traz muito isso, né? Dessa pluralidade. Então, não interessa se você é homem, se você é mulher, se você nem tem um gênero definido, mas se você se conecta, se você faz aquilo ali rolar, aquilo acontecer, eu acho que que flui, né? Gente, os meninos têm uma música que é um sucessão. Se eu não me engano, me corrija. Acho que a letra, acho que não, tenho certeza que a letra é sua. Naipe de Vagabundo. É, também. Também? Foi uma composição parcerias e a produção, foi uma música feita por mim, Bruno Zambelli e o Poeta, né? Sim. Com a maestralização de Salamanca. E... um milhão de plays, papai. É, vai chegar um milhão. Vai, tá, aí eu tô com o total do Spotify dela, tá, tá chegando a 700. Então, enquanto você tá assistindo aí, um milhão tá batendo, então colabore pra esse milhão, vai lá. Aperta o play. Exatamente. Gente, me conta, vocês estão com um EP novo, né? Um EP lançado? Recentemente, a gente lançou um EP que se chama Gibi, se chama Pagotrap, né? Pra, de fato, carimbar essa união. São quatro músicas, é... tá valendo a pena escutar, tá? Por gentileza, entra aí, escuta. Em breve, tamo preparando algum tipo de conteúdo visual pra também apresentar esse EP, né? E conectar também. Sim, o audiovisual já é importantíssimo, né? É. Mas temos quatro músicas aí desse EP disponível, fora um montão de outras aí. Tem sim, os também, fora do EP. Massa. Agora, ainda nesse EP, Gibi, me conte uma coisa, o que a galera pode esperar desse EP? Qual é a vibe desse EP? Rapaz, é isso. A gente fez esse EP, vamos dizer que essas músicas que a gente fez foram músicas logo do conhecimento, quando eu conheci Freelion. A gente fez 11 músicas e a gente lançou algumas que foram do Freelion na casa, que foram quatro músicas e lançou nesse próximo, nesse EP aqui com o Gibi Sistema, mais quatro músicas que foram daquela época também. A gente fez uma nova roupagem, repaginou, repaginou, teve uma música que a gente fez na imersão, que é o Minho do Sistema, que foi uma das músicas que fez na imersão, mas... Que também nasceu lá atrás, que o beat eu tinha feito há uns três anos atrás, aí quando a gente está reunindo o material que a gente levou pra imersão pra trabalhar, eu falei, galera, essa aqui é a G. A galera curtiu, a gente levou e mudou tudo, mas assim, a ideia já tinha, já existiu. E tipo, na época que eu fiz a música, que eu fiz nessas músicas, praticamente todas as músicas falam sobre uma vibe de fim de relacionamento, uma onda de superação, uma onda de eu tô bem, então tipo, é muito... As músicas são eu ouvindo a só, aconteceu, porque olha quanta coisa aconteceu, eu gosto de você, mas eu, são coisas bem, falam de superação a mão própria, muita essa vibe assim, de reconhecimento assim. Muito, muito massa mesmo, porque tem gente que, gente, a gente ouve às vezes assim, ah, porque tal música estourou, poxa, mas foi uma música que fulano de tal escreveu há 10 anos atrás. Tem uma onda que, eu penso, não sei se vocês concordam, que a música, às vezes a gente tem uma pretensão pra música que nem a própria música tem, então assim, ela rola no tempo dela, como um beat, que você produziu 3 anos antes de você usar isso aqui especificamente. A gente como artista, quando começa a produzir música, quando começa a compor, a fazer as coisas, a gente é muito apegado a tudo que a gente entende, aí fica, não, tem que lançar, tem que fazer acontecer isso, só que às vezes, a gente deixa isso na geladeira e o tempo chega, um ano passa dois, passa três e depois vamos usar aquilo ali. Aquela onda que, tipo assim, a arte tem muito tempo dela, tá ligado? Exato. Tipo assim, às vezes é o tempo pra você fazer, mas não é o momento pra você divulgar aquele tempo. Tipo, em todas as artes, dança, tudo, né? Que for culinária, música, o que for, às vezes é o momento pra você fazer, porque se você fizesse no momento de lançar, você não tava preparado. É verdade. Às vezes é uma situação, são vibes. E queira ou não também, hoje existe um mercado, né mano? Exato. Então a gente precisa também. não dá pra ignorar, a gente que trabalha com arte, mas a gente sobrevive de arte, sobretudo, e a gente tem que entender todo o mercado, todo, né? A melhor hora, que a gente não sabe, mas a gente pelo menos busca estar na melhor hora, no lugar certo, na melhor hora. Então é o conjunto de situações. Às vezes você tá num momento que o assunto é de uma música, tipo assim, eu geralmente compõe minhas músicas, então é muito fácil eu acordar ou ter algum sentimento escrever alguma coisa. Calma, 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 calma que eu vou querer falar disso, mas aprofundamente. Não, então se ligue, é meio puxando o gancho, tipo assim, às vezes você teve aquela sensação que você escreveu, mas não é o momento daquilo, às vezes é a atualidade do mundo. Sim, não condiz. Não é aquele tema, mas você fala assim, poxa, agora tá tendo o assunto na rede social, sendo isso. Vambora. Vambora, que já tá aguardada há dez anos atrás, cinco anos atrás. Sim, tipo Copa que tá chegando aí, todo mundo lançando as canzinhas de Copa. Pegada, Copa. E a gente, falar de momento, é nesse momento, nesse beat aí, nesse reverse, nessa onda, que eu vou ali rapidinho, mas eu volto, não sai daí, porque já já tem mais Lucas aqui na Band com o Gibi e o Sistema Apagotrap. Me espera aí que eu tô voltando. Voltei, 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 tô de volta com mais Gibi e Sistema Apagotrap. Eu fui a única pessoa no bloco anterior que não falou Salve Família, Lucas na casa. Mas agora eu já... Eu também não falei, eu também não falei. Sua oportunidade de falar agora, por favor. Salve Família, Salamanca na casa. Pronto. Tava faltando a gente, mas agora já completamos o lance. O problema é seu nome, não tem como. Mas eu realmente tô na casa, né? Então, não precisa nem falar. Eu tô na Band, eu tô na casa. Mas Salve Família, Lucas na casa, na Band. Meu. É sobre... Gibi, continuando o que a gente tava conversando, né? Falando sobre lintras, falando sobre como você compõe, Gente de Gibi, ele é um compositor daqueles, assim, tem cada letra surreal mesmo. Não faz essa cara não porque você sabe o que eu tô falando na verdade aqui pra você. Mas eu queria saber uma coisa. Muita gente fala, eu já ouvi isso de algumas pessoas, porque a letra, as letras do Pagotrepe só falam sobre a realidade da periferia. O real Pagotrepe. Só falam sobre uma temática social, de dilema e tal. E você, né, encerrou o bloco anterior falando justamente sobre esse ponto de ter letras que falam sobre uma bad de amor ali e tudo mais. Mas eu queria entender você como compositor. Como é que você enxerga esse paralelo entre trazer os dilemas, tem que ser isso, tem que trazer esses dilemas? Ou a gente pode falar de amor também e não é menos Pagotrepe por isso? É, tipo assim, eu acho que no momento que alguém vai te privar de fazer arte, já não é arte. Então, tipo, existem os conceitos das paradas, né? Os conceitos dos ritmos. Esse ritmo é tal conceito. O Pagode fala muito sobre a vivência. Eu vim do Pagode, eu sou da liberdade. Então, eu vim do Pagode muito dessa onda, do R&B. Então, tipo, do R&B por causa de meus pais, que são de igreja. Então, eu tenho esses dois ritmos ali, dois gêneros. O Pagode, que é vivência, e o R&B, que é coisa do amor. E eu sempre soube conciliar muito essas duas, esses dois gêneros e tal. E o Pagode Trap foi o que me deu a liberdade por ser ritmo e melodia. E você ser da liberdade. Não, e eu ser também. Mas porque a liberdade, a gente tem várias, várias estrelas que dão liberdade e a gente faz várias artes. Então, tipo, essa liberdade que eu tenho no Pagode Trap de poder falar qualquer coisa é perfeita. só que existe sim aquela onda do conservadorismo da parada, né? Sim. Esse ritmo só precisa falar disso. Esse ritmo precisa só falar disso. Máximo respeito pra quem gosta, mas eu acho que você deve explorar o máximo que você puder de alguma parada, sabe? Gente, você Pagode Trap porque você não tá falando dos elementos sociais, você tá falando de amor de uma média, né? Até porque o Pagode Trap É o ritmo, a gente tá falando de igreja. É o gênero, né? Tipo assim, o que caracteriza o Pagode Trap na minha opinião? É a mistura do Pagode e da sonoridade do Pagode daqui da Bahia Pagodão Exatamente. Pagode, Pagodão daqui da Bahia Sim, com a vertente do Trap Com a sonoridade e as batidas eletrônicas do Trap que é uma vertente do hip hop americano então é outra coisa assim, eu acho que não se limita ao que a voz tá falando. O Pagode Trap pode acontecer sem voz, inclusive pode ser só um beat, pode ser só um remix, pode ser só um... E vai rolar. Vai rolar. E a música, a arte, ela tem o poder de transformação. É, acho que não tem muito a ser um beat. Certo, tem uma origem ali do ritmo e tal que nasce daquela forma mas ele vai se transformando, ele vai alcançando lugares, né? Linguagens e aí eu acredito que isso é o legal da coisa, é onde a gente consegue de fato chegar em mais pessoas e fazer com que explorar mesmo, né? E dar opção, né? Fazer chegar e dar opção. Pô, eu curto isso aqui, eu vou ouvir isso aqui. Eu curto isso aqui, vou ouvir isso aqui. Eu fico muito nessa agastação, tipo assim, geralmente as minhas músicas que ritmicamente falando ela é alegre, ela fala a letra é triste. Sim. E as músicas que são tristes, no ritmo triste, assim, para mais menores ela geralmente fala sobre coisas mais alegres. Sim. Eu gosto muito de brincar sobre essas ângeles, assim. Essa dualidade aí, né? É, tipo, porque assim eu preciso fazer. Sim, sim, sim. Eu posso mudar. Eu penso muito nisso, por exemplo, no meu show quando eu trago releituras de músicas mais, que tem ali, né? São mais tristes, são mais pra trás ali, eu trago arranjos que são mais alegres, mais pra cima, justamente pra poder criar esse balanço, esse clima. Dá esse contrapeso, né? Exatamente. Porque a música tem esse poder de fazer você sofrer sorrindo, né? Então, tipo, você pode brincar com isso. Não é isso. Não é isso mesmo, mas eu nunca tinha raciocinado nessa clareza. Mas é exatamente isso. É o 880 dos sentimentos, né, mim? É o 880, né? É isso. Que aí a gente entra na sensibilidade da coisa e aí, né? Um domingo de manhã se nasce muito, ó. Aí que surgiu as melhores quando o sentimento tá aflornado demais, é o melhor momento. Vem com tudo, né? Grandança e Medo. Todas as músicas foram feitas, as melhores. Mas é isso, assim, tipo assim, o Pagotrap, todo esse balanço que a gente tá falando é um gênero musical em que ele tem o poder de fazer, como a gente falou no primeiro bloco, né? de fazer a pessoa queira ou não se balançar, se divertir, seja com uma música que fale de um, talvez uma decepção amorosa e ela lembre daquilo sorrindo. É, inclusive, a gente usa muito essa palavra, né, mano? Balanço, balanço, balanço. Porque a mensagem, acho que a mensagem principal que o Pagotrap passa de tudo é balanço, velho. Foi o que eu falei no começo da entrevista, né? De não tem como você não se balançar, velho. Ela que vê a parada já foi, balançou. E o lance da linguagem, né? Da periferia, a linguagem do amor, ela se trata de uma particularidade artística de cada um. Então, o Gibi, ele vai ter a linha de composição dele, ele vai ter o momento de composição dele, ele pode estar um dia acordar pirado, domingo de manhã, triste. Como hoje? Não, hoje ele tá feliz. Se eu fosse pra compor, hoje ele ia... Diga aí. Hoje ele vai vir... E vem no Lucas da Band, começou o dia no Lucas da Band, meu, a gente não tem como não sair um hit nesse dia hoje. Se ele fosse dar pra compor, vai vir coisa boa, tem certeza. As energias estão aí todas lançadas. E, assim, mesmo trazendo dilemas periféricos, muitas vezes, mas como você falou, eu concordo 100% com uma particularidade de cada um. O Pagotrap é da elite? É do povão? É de todo mundo? Pra quem é o Pagotrap? Rapaz, eu te costumo dizer uma coisa assim, eu acho que o Pagotrap, ele é mundo. A gente acha que o Pagotrap é mundo. ele é pro mundo. Inclusive, é de saúde especial pra produtora mundo. Esqueça. Pra Raquel, Fernandes, pra Jota, a galera que cuida e que faz o trabalho acontecer, esqueça tudo. E é isso. Gente, eu adoro os meninos, assim, né? Eu tive a oportunidade de conhecer cada um, independente do programa, antes do programa, a gente, inclusive, a gente passou o Réveillon praticamente junto. Pode contar? Muita hora. Não, pode contar? Sentado na praça da Praia do Forte. Gente, a gente vai ter que ter outro programa pra falar sobre isso, tá? Não, é, curte essa resenha rapidamente. Se você tiver alguma ideia, eu não me lembro se foi dia 31 ou se foi dia 1º. a gente se encontrou bem, felizes, a Raquel sabe, foi dia 1º ou foi dia... Foi dia 31 mesmo. o último dia do ano. A gente tomou uma junto, se divertiu, isso na Praia do Forte, pá, pá, resenha, aquele encontro. Quando veio, a gente não tinha mais lugar pra sentar, não tinha mais onde sentar, a gente estava tudo fechado. Não tinha lugar pra ir, não tinha uma festa pra ir. a gente estava cada um com a sua bebidinha na mão, sentamos, tinha um desenhado lá na Vila de Praia do Forte, um semicírculo. Tipo esse aqui, assim, ó, era um círculo, um pentágono, era um pentágono. Não tem nada errado. Tinha alguma coisa. A gente falou, vamos sentar aqui, do nada, pra ver o que é que dá. Sentamos, não foi, em volta do círculo, num pentágono, porque parecia que era alguma coisa, sei lá, alguma seita, não sei o que. Não, e começou a ver... Só que a gente estava só fofocando. E passava, e a galera passava, e a gente tinha um pato. A galera passava, e tinha gente que sentava na roda junto com a gente. Teve hora que um casal passou, o cara chegou pra sentar, e a mulher dele brigou com ele porque ele queria sentar, e ela não queria. Teve gente que tirava foto, e a gente estava só fofocando, não tinha nada além disso, mas a galera pensava que era alguma seita, que era alguma parada, e a gente só estava dando risada com isso. E assim, Freelion, como o Gibi, denunciou o Sandrinho, o Sandro, na pessoa física. Freelion eu conheço já há alguns bons anos, porque, além da música, ele é o pai de Maria, Maria cheia de assunto. Um beijo, um beijo Maria, todo mundo aqui é apaixonado, louco por ela. Uma beijo Maria. Briguei com todo mundo, porque você não veio pra cá hoje, mas a próxima você vem. Boa. E também, além disso, ele é casado com a mulher que eu admiro pra caramba. Admiro, não é gostar, é admirar. Raquel. Eu também. Raquel é... Saúde pra lá, Raquel. Beijo pra Raquel. Vô com Raquel Gomes. Raquel Gomes, tá ali sozinha. E assim, com isso tudo, eu quero dizer que, por eu conhecer, né, Freelion há mais tempo, eu conheço a trajetória musical dele mais de perto. E, como você citou aqui no bloco anterior, sobre o Pagode, por exemplo. Então, Freelion, ele esteve, por exemplo, com Parangolé, na época do Tchubirabirom, né, Rebolation, Leo Santana, na época do Habana, Caldeirão, Gata da Academia, Dona de... Todo mundo lembra desse hit. Então, assim... Ele denunciei, né, velho? Ele me botou... Ele denunciei, pai. Agora tá fazendo as contas lá. Mas é isso, é pra poder saber, pra todo mundo saber que tem muita bagagem envolvida aqui, né, nesse projeto. E eu queria saber uma parada, você já tem tantos carnavais aí na sua bagagem. Como é que você enxerga o Pagotrap no Carnaval de Salvador? E pouco. E pouco, né? É, tipo assim... Curiosidade minha, assim, meio como cantor de Carnaval, como cantor de trio, como é que você vê essa... Inclusive, eu já fiz... Eu já toquei no trio do Carnaval com você, velho. Tocou mesmo? No pranchão. No pranchão. Pô! Ai, só encontras, só encontras. No pranchão, no campo grande, no segundo do campo grande, na palca não é por onde ele tá. É doido, é o cara que eu lembro. Tá vendo? Sim, me conte. Como a gente comentou aqui, né, o Pagotrap, ele vem ganhando esse espaço. A gente, diretamente ou indiretamente, hoje, consegue escutar o Pagotrap ali, infiltrado, como a Taina falou ali, de uma música que teve a participação de um produtor baiano. Sim. Que é o RDD de Pagotrap, né, onde juntou Anitta e Cardi B. Tem Karol Conká também, que a gente tava conversando esses dias, que hoje botou o Pagotrap ali na frente. O RDD de produzir. E eu acredito muito no Pagotrap na pista, no Carnaval ali, no trio, puxando a galera a pá. E acredito, assim, também que a Bahia deve valorizar o que tem na Bahia, né? Não esperar, talvez, que outras pessoas de fora valorizem mais o ritmo e talvez sejam conhecidos por lá, por fora. Eu queria um abraço de balas pra essa frase aí, porque ela serve pra tudo que é nosso. Tudo, pronto. Pagotrap, Axé, pras coisas que são da gente mesmo aqui na Bahia, né? Exato. Então, quando você pergunta, é muito delicado, porque isso depende da gente, não depende de apenas uma opinião, e sim de comportamento, de valorização do que a gente produz aqui, seja o Pagotrap, seja o Axé, seja o Pagodão Baiano, seja o que for, seja o rap, seja o hip hop. do PIB, né? Que na verdade não é tão bruto assim, já pela pedrada. Exato. E chegando pra poder... Eu enxergo como, além de tudo, eu acho que é um certo desafio, porque é uma parada nova, assim, que, como você disse, não é tão novo, mas pra muita gente, tem muita gente que nunca ouviu falar ainda, acho que no cenário do carnaval, a gente tá ganhando espaço. Pra quem quer conferir esse balanço, amanhã vai ter o quê? Esqueça tudo. Amanhã, esqueça tudo. Vai, esqueça tudo amanhã na Eco Square. E depois disso? Como é que tá essa agenda? A gente tá bombada dos meninos, graças a Deus. Amanhã a gente vai tá na Eco Square, a gente vai receber três artistas incríveis no Rio Vermelho. Eu vou lá, viu? Baile Esqueça Tudo, procurem saber. A gente vai tá com o nosso... Esqueça tudo, né? Esqueça tudo, esqueça tudo. É, Esqueça tudo mais. Esqueça tudo, mas não esqueça de amanhã, pelo amor de Deus. Não, esqueça de amanhã. A gente vai receber também a Uncloody, nosso parceiro, e a gente vai receber Dai, a cantora Dai. Eu adoro Dai. Que ela é massa demais. Se falar de Dai, eu sou suspeito que eu tô sempre defendendo que eu sou fã. É. Gente, é muito bom. Agora, pra poder ouvir uma música como a de vocês, uma música chique, classuda, com vinhozinho, ficar melhor ainda, né? Devejinha, uísque, pá. Então, eu queria mandar um salve gigantesco aqui pra um parceiro que eu sou viciado, que é a Wine. O Instagram tá aí embaixo pra você conhecer. Liga lá, pede um vinhozinho pra poder ouvir o EP Novo dos Meninos e curtir muito essa vibe porque combina muito, muito, muito. O Instagram dos Meninos tá aqui embaixo pra você seguir, pra você conhecer. Eu queria agradecer demais a vocês por terem vindo aqui hoje. Vocês sentiram o peso dessa resinha aqui. É uma resinha de muitos... Que látice, né? Que joias. São só joias. Muito assunto, muito assunto. Muito obrigado por terem vindo. De verdade, eu amei ter vocês aqui com a gente. Deixa eu falar aqui. Escutem, Gibi, Cia Palotrap, todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify, Deezer, o que vocês quiserem. todos os lugares que você imaginou. As plataformas mais estouradas tem que ter. Paula Trap com 2G, tá? E outra, quem não conseguir amanhã, dia 25, tem nosso primeiro ensaio de verão. Vamos encabeçar essa empreitada aí no Pelourinho, na Praça Pedro Arcanjo, se eu não me engano, minha família. Quincas Berro d'água, me perdoe. Se a gente tá ao vivo, a gente... É sobre isso. Então pronto. Na Quincas, chega em mais. Lucas, muito obrigado. É muito importante... Gente, Eu já tô me cruzando tudo aqui, ó. Esse espaço... Prazer demais ter vocês aqui. Todo mundo que tá assistindo aí, é o que o Gibi falou, escutem o Gibi, Sistema Pago a Trap, abram o coração, se permitam. A Bahia tem muito assunto e é isso. Com essa, muito obrigado pela sua companhia nessa manhã de domingo. Domingo que vem tem mais eu tô de volta pra gente resenhar com o Lucas aqui na Band. Valeu! Tchau, tchau.